Música Hoje são as duas últimas rodadas do estadual desse segundo turno de vôlei adulto feminino e as gurias da Univates Avates vão para esse desafio, uma rodada dupla em Porto Alegre onde enfrentam Sojipa e União, dois jogos que prometem ser muito difíceis porque são duas equipes muito qualificadas, Rodrigo, como é que está a expectativa para essas partidas? Uma das partidas mais difíceis do segundo turno ficou justamente para essa última rodada, que vai ser dupla a gente joga primeiro contra a União, lá na casa deles, é uma partida que pode definir a sede da decisão do segundo turno que para nós é muito importante, afinal se nós ganharmos esse segundo turno a gente é campeão antecipado e a segunda partida contra a Sojipa também fora, a gente tem um bom retrospecto contra a Sojipa embora jogar uma rodada dupla sempre gera um desgaste, principalmente físico nos atletas que jogam um jogo de 5 sets no primeiro e depois tem que jogar uma partida logo na sequência então acho que esse pode ser o principal agravante da segunda partida a gente acredita que a primeira seria a mais decisiva de todas ganhando a primeira, de repente a segunda mesmo, sem uma vitória a gente poderia confirmar o primeiro lugar na classificação geral Bom, jogando em Porto Alegre contra dois times qualificados ainda temos, digamos, uma pressão aí de ter que levar a final para o complexo esportivo gera de repente uma angústia a mais nas meninas da Univates ou é um time que já está mais do que calejado desse tipo de pressão afinal de contas já é bicampeão estadual? É, vamos dizer que não é uma angústia, mas uma motivação a mais o time está bastante acostumado já a esse tipo de partida decisiva e eliminatória e tudo mais então as gurias são bem tranquilas e bastante motivadas elas sabem da importância de jogar em casa e o quanto isso vale para nós nós temos a ciência de que nós podemos disputar em casa ou fora a final e para a gente isso é indiferente mas a gente acredita que para o nosso projeto, para o desenvolvimento do vôlei da região para dar um passo na frente dos nossos adversários, jogar em casa essa final vai ser bastante importante Justamente um projeto que vem dando muito certo aí das meninas da Univates, Avates junto aí tem outras parcerias que envolvem também a Univates nesse projeto como é que a gente poderia resumir de repente de forma sucinta esse ano já que é mais um ano digamos que vitorioso afinal de contas vocês já ganharam a Copa RS, venceram um torneio na Argentina troféu alagiado, tiveram vários títulos, mas aí conquistados para as meninas da Univates, Avates como é que dá para fazer uma avaliação desse ano de 2010 para esse projeto do vôlei? É, 2010 foi mais um passo que a gente deu em direção aí ao nosso projeto que é ter uma equipe profissional esse ano foi um desafio de conseguir elevar o nível da equipe adulta e ao mesmo tempo sem esquecer o trabalho de base que é feito afinal a maioria das atletas do nosso time adulto foi formada pela gente na base então continuar esse trabalho de formação ao mesmo tempo que tu dá toda a tua atenção para uma equipe adulta é um desafio e a gente conseguiu em 2010 cumprir bem as principais competições estão para acontecer, as finais então a gente sabe que não é só o resultado que define se foi um sucesso ou não o ano mas o resultado ele deixa como incontestável o trabalho que foi feito então a gente está buscando resultado também até para confirmar e trazer para a região mais um título estadual Tá certo, então lembrando que as meninas da Univates jogam essas rodadas duplas em Porto Alegre contra a Sojipa e Grêmio Náutico União e amanhã o Jornal da Univates traz a repercussão completa desses dois jogos para o telespectador com imagens de Felipe Stefano e Marcos Stout para o Jornal da Univates